Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas nobrei do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele me fez fazer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do Pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Com Deus inteiro quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre, milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida, milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Foi num dia especial Que Deus me deu você Eu não conseguia ver Mas já podia ouvir Claramente Foi então que senti Sua mão me afagar Sua voz me acalma Pra dormir Seu amor me abraçou Seu calor me aqueceu Seu calor me aqueceu Já então percebi Que você era tudo pra mim Você é amor Você é calor Você é a brisa da manhã Você é a luz A mão de Jesus Guiando meus passos Guiando meus passos Com o amor Você me traz carinho e paz Você me ensina a caminhar Só posso dizer Eu amo você E vou sempre amar Sei Sei Que um dia vou partir E pelo mundo irei Como gente E vou Crescer e aprender Como viver e ser Diferente Mas eu vou me lembrar Das lições que aprendi E das coisas que eu vi Com você Vou sozinho andar Mas seus sonhos terei Na saudade do adeus As lembranças do amor Levarei Você é amor Você é calor Você é a brisa da manhã Você é a luz A mão de Jesus Guiando meus passos Com o amor Você me traz carinho e paz Você me ensina a caminhar Só posso dizer Eu amo você E vou sempre amar Você é amor Você é calor Você é a brisa da manhã Você é a brisa da manhã Você é a luz Você é a luz Você é a luz da mão de Jesus Amanhã Você é a luz da mão de Jesus Guiando meus passos Com o amor Você me traz Carinho e paz Carinho e paz Você me ensina a caminhar Só posso dizer Eu amo você E vou sempre amar E vou sempre amar Só posso dizer Eu amo você E vou sempre amar Eu amo você Eu amo você